Vamos aprender como eu fiz meu primeiro lettering na parede. Eu sou a Tânia Marinho e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal. Lado interno, médio 80x60, dividi 40cm. Achei o meio. 6cm. Com a régua mesmo, já comecei a medir. E veja que eu reciclo muito, né? Com esse pedaço de madeira, desenhei uma nuvem. Ah, esses pontinhos aí é porque vai ser uma madeira, entende? Este quadro no canal eu fiz com cápsulas de café e uma placa de metal de porta velha usada. E agora vou fazer essa bandeira com essa palavra, o abençoe, da minha forma. Vou fazer meu primeiro lettering na parede. Tô tentando, né? Viu como é que é possível? Inspiração da Karol Stefanini. E fui acertando. E fui acertando. Esta foi fácil, que foi com a minha própria caligrafia. A ripa imaginária. E novamente com a régua. Criei uma seta. Um coraçãozinho que é muito amor ao artesanato, né? E lá vem o pedaço de madeira velho de novo. Esta já foi pra chamar a atenção mesmo, né? Adoro. Me sentindo a Karol Stefanini. Amor. Ai, achei muito fácil. Umas maiores que a outra, mas é isso. O que vale aqui é você mandar a mensagem que você quer. Um risquinho aqui e ali. Chamar a atenção de Deus. Caligrafia normal. Gotas espalhadas. Uma seta novamente. Ficou encostando na nuvem, né? Mas tudo bem. Uma tábua meio quebrada, que tal? Ao entrar. Deus o abençoe. Ao sair. Deus. Aí embaixo não apareceu, né? Tigui. E novamente uma bandeirinha. A escrita foi apenas para eu ver se eu conseguiria, né? Tive que pintar tudo por cima. Pelo menos eu já tinha uma noção de letra, porque desenhei mais ou menos conforme você viu naquele papelzinho, naquele rascunho, né? Então isso me ajudou muito, tá? Então faça isso. Artes da Tânia Marinho é pra isso. Pra ensinar você a fazer de forma simples. Aí peguei um pincel de meia pra ser mais rápido. E comecei. Pintei. E olha o tempo fechou. Tive que parar. Aí no dia seguinte, claro. O sol raiou. E vamos lá, novamente. Arte da Tânia Marinho é isso. Artesanato criativo, reciclado. Pra você aprender e fazer. Então o que você tá esperando? Ah, desceu, né? A tinta tava muito aguada. Eu fui limpando, é com o dedinho mesmo. Não aprendam isso, tá? A reciclagem é sempre envolvida, né? Todas essas tintas aí são de obra. Usei a tinta preta PVA e esse pincelzinho fininho pra contornar vários desenhos aqui do meu lettering. Novamente, a reciclagem de tinta e o pincel é de maquiagem que eu já coloquei ele na minha peça fundamental com meus artesanatos. Legal, né? Um passo a passo simples, fácil de fazer. E relembrei até meu passado, época de escola, de riscar, escrever, letras cursivas, letras de imprensa. Ah, achei as mais fáceis, claro, né? Nada assombreado, do meu jeitinho. Aí resolvi fazer uns risquinhos, aí descobri que eu tinha esquecido a pontinha da bandeira. Pronto, o que que me ajudou? O desenho. Carol Stefanini, muito obrigada por suas orientações. Segue ela lá. Um risquinho ali, e acolá, pra dar movimento. Aí tentei usar o giz de cera, né? Deu ruim. Fui tentar pintar com giz de cera. Esfarofa toda, que a parede é veinha. Aí vamos lá, tinta. Cobri tudo. Ai, adorei. É uma experiência maravilhosa. E aí? Já se inscreveu no canal? Acho que você vai conseguir compartilhar essa ideia, né? Porque é muito simples. O meu hall de entrada, simples. Olha eu aí, num papo firme. Ai, graças a Deus. Curti, curti. Eu tava fazendo festa. Aí veio, né? Claro. Novamente, ter que fazer aquilo que eu fiz anterior. E pintando. Então, foi um pouquinho mais complicadinho, no sentido de que não dava pra apagar, né? Mas deu certo. Legal, né? É uma terapia, o artesanato. Você não tem noção. Quem entrar agora vai ser abençoado, linda. E quem sair também vai ser super abençoado. E quem disse que lápis de cor não entrou? Entrou. Nada de escrever com lápis como não. Ah, não tenho, claro. As canetas. Resolvi fazer com o que eu tenho, né? Nada de caneta posca. Não tenho nada. Então, vai com o que eu tenho. Olha, mais uma sobra de tinta aí. Pra cada letrinha, dei uma cor, né? Aí, claro. Não deu pra filmar. Não resisti. E resolvi mostrar pra você como ficou, né? Mas ainda faltava alguma coisa. O meu coração. Aí está também o símbolo, né? Do cristianismo. Um peixe. Ao entrar, Deus o abençoe. E ao sair, Deus te guie. Essa é a minha vontade pra você que está aí assistindo o meu vídeo, tá? Aí resolvi também contornar a nuvem. E olha as gotinhas também, tudo contornado. E essa aí é uma mistura de vermelho, amarelo e verde. Aí consegui dar esse tom de marrom. E olha o pincel. Olha a tábua que eu te falei, imaginária. Aí só pintei o finalzinho pra você ver como eu fiz, né? Pintura, minha filha. Você faz do seu jeitinho aí. Com as cores que você quiser. A frase que você determinar. E olha o Deus aí. Cheio de pontilhadozinho. Olha que Deus maravilhoso nós temos, né? Literalmente falando. Deus é muito bom. Peguei só o cabo do pincel. E fui pingando, né? Apertando. E deu esse efeito. Então, que Deus abençoe ricamente. O abençoe ricamente. E olha aí. Já está no canal. Essas cápsulas de café reciclada. Essas plantas artificiais. Essa placa de ferro. Um peixe parecendo uma baleia, né? Mas tudo bem. Olha o significado. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Legal, né? Colei também essas borboletinhas nessas laterais. E ficou assim. Gostou da ideia? Que tal você fazer aí na sua casa? Espero que você tenha gostado. Assista outros vídeos no canal. Compartilhe a ideia. Se gostou dessa ideia, deixe seu like, tá bom? Um grande beijo. Tem mais ideias aqui. Tem outros artesanatos. Tem várias ideias, dicas, receitas pra você fazer. Que tal? E aí está outras playlists que você pode conhecer. Outros tipos de artesanatos bem legais. O que você gosta de fazer? Então assista. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Guarde. Obrigada pelos inscritos. Por você que se inscreveu. Um grande beijo.